Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu e hoje nós vamos fazer unboxing do Redmi 9i um celular, um smartphone da Xiaomi que foi lançado primeiramente na Índia inclusive esse modelo que eu estou testando aqui foi fabricado na Índia e ele é bem interessante, tem algumas coisas interessantes, tem um preço interessante então nós vamos fazer unboxing, em breve outros vídeos vão sair aqui testando câmera, fazendo, ligando pela primeira vez e muito mais então vamos agora para o unboxing desse celular aqui que parece bem interessante então vem comigo então chegou a hora de abrirmos o Redmi 9i, vale lembrar que é um celular da Xiaomi aqui já disse que na Índia ele está em primeiro lugar nas vendas e também ele é feito na Índia, Made in India e aqui então vem algumas informações como 4GB de memória RAM, LPDDR4X essa versão aqui, esse celular aqui ele tem 64GB de armazenamento e 128GB eu comprei na versão de 128GB e também ele tem o processador MediaTek Helio G25, que é um processador de High Performance pelo que eles dizem aqui, a gente vai fazer os testes para ver se realmente o processador é bom ele tem uma bateria de 5000 mAh, então não é pouca ele tem aqui outras configurações bem interessantes, já vem com a MIUI 12, com Android 10 provavelmente o Android eu acho que já deve dar para atualizar esse aqui é o Midnight Black 4GB de RAM e 128GB de armazenamento lembrando que ele também tem a versão de 64GB vou deixar o link de onde eu comprei direto lá da Amazon, aqui embaixo para você fazer a compra direto do mesmo link que eu, para não ter erro então ele já veio todo lacradinho aqui, está bem lacrado e agora então vamos abrir ele tem um design um pouco diferente do que eu estou acostumado então vamos ver se ele é bonito ou não é então vamos começar aqui abrindo já estou com o poderoso estilete vamos abrir aqui lembrando que o link para você comprar diretamente da Amazon no mesmo link que eu, com frete expresso e gratuito está aí embaixo na descrição, primeiro link e aqui está ele, então já veio, olha que milagre, geralmente os celulares hoje em dia vem vem com papelão na frente esse aqui é atrás, olha então já está aqui vamos abrir veio envolto por essa esse plástico aqui ah, mas ele é bem bonito, olha vou tirar aqui, peraí ele é bem bonito tem aqui uma câmera e o flash é uma câmera de 13 megapixels aqui é em plástico, mas ele tem uma textura deixa eu tentar mostrar para vocês tem uma textura aqui que deixa o celular bem bonito aqui tem escrito Redmi aqui vem com uma câmera e aqui tem alguns sensores então já vamos tirar essa película aqui também então vamos lá então já está aqui a tela não vem película, pelo que eu estou vendo aqui não tem película de proteção e aqui está ele então uma câmera atrás uma câmera na frente a gente vai fazer um vídeo testando as duas câmeras dele em breve aqui no canal então se inscreva para não perder vamos ver o que mais vem aqui já veio o palitinho para poder trocar o chip e botar mais memória lembrando que você pode botar até 512 gigas de memória expansível nele aqui vem tipo um manualzinho um guia de uso aqui veio o carregador fast charger inclusive ele vem nesse padrão muito esquisito aqui então é necessário ter um adaptador ou você pode também usar um outro carregador que você tenha via USB então você bota e carrega ali esse carregador aqui é de 10 watts e aqui tem o cabo tipo micro USB aqui micro USB e USB ali vamos ver se vem mais alguma coisa acredito que não é, é isso mesmo então aqui está tudo que vem na caixa não vem muita coisa não vem o fone mas geralmente sei lá da Xiaomi não vem fone mesmo agora aproveitando para mostrar mais em detalhes para vocês aqui o módulo da câmera infelizmente só tem uma câmera aqui atrás de 13 megapixels não tem duas ou três câmeras como a maior parte de celulares hoje tem né aqui vem escrito Redmi e tem esse efeito aqui bonito esse detalhe diferenciado né que dá um charme vamos dizer assim para o aparelho ele não é grosso mas também não é ultra fino aqui tem a entrada para o cartão de memória e também para o para armazenamento extra entrada P2 para fone de ouvido né com esse design aqui muito bonito nas laterais aqui na outra lateral tem o botão de volume e botão de liga e desliga e aqui embaixo temos o alto falante e também a entrada para carregar e o microfone o que eu acho meio estranho é que a entrada é micro USB e não tipo C né então praticamente todos os celulares que a gente está testando já são tipo C e aqui ainda é micro USB mas no geral o aparelho é muito bom e agora vamos fazer testes né nos próximos dias para ver se vale a pena ou não comprar esse aparelho então meus amigos o vídeo de hoje vai ficando por aqui esse foi o unboxing do Xiaomi Redmi 9i espero que você tenha gostado se você tiver dúvidas deixa aqui embaixo que eu vou reservando para gravar vídeos respondendo vocês e é isso a gente se vê quase todo dia então se inscreva para não perder nenhum vídeo e não se esqueça de seguir meu Instagram tá aqui segue lá beleza valeu fui e até o próximo vídeo chao e aí